Kuala Teringano, na Malásia, é o distrito onde está localizada a capital do estado e a sede dos sultões de Teringano. A cidade está situada às margens do rio Teringano e é a capital do estado de Teringano, no lado leste da Malásia Peninsular. A cidade tem a maior população de Teringano, com uma maioria malaya de 96%. De acordo com o censo de 2010, a população de Teringano é de 96,9% muçulmana. Kuala Teringano era uma antiga fila de pescadores que foi transformada em uma cidade próspera a partir do lucro dos seus campos petrolíferos no mar da China Meridional. A cidade permanece como um reduto da cultura malaya, com mercados coloridos e oficinas vibrantes de artesanatos tradicionais. Algumas atrações turísticas incluem a Mesquita de Cristal e o Tamantamandum Slam, o Parque da Herança Islâmica. Batubar Surat, uma pedra com inscrições de 700 anos, está localizada lá. Ela proclama o Islã como religião oficial de Teringano e é a evidência mais antiga da escrita Jawi no mundo malayo-muçulmano do sudeste asiático. Os malayos de Teringano são o subgrupo majoritário no estado e o subgrupo malayo dominante em quase todos os distritos de Teringano. Eles são conhecidos pela sua rica cultura e tradição. Pai, peço que o Senhor abra os olhos dos malayos em Kuala Teringano. Que eles sejam libertos das trevas e se voltem para a Tua luz, do poder de Satanás para Deus. Ore para que eles recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Ore por mais intercessores pelo povo de Kuala Teringano. Ore para que Deus levante os crentes maduros entre eles, para que sejam mentores de outros que tenham potencial para a liderança. Ore pelo sultão e pelo mentere de Sard, ou seja, pelo governante e o chefe de estado de Kuala Teringano. Ore para que o povo de Deus atenda o chamado de ir e ser sal e luz entre os malayos em Kuala Teringano. Ore pela salvação de 10% dos muçulmanos em Kuala Teringano. Até 2030!